E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, Mirage 2000C, Mirage 2000C. O título deve ser alguma coisa como Missão mais Revo, Missão mais Revo. Como o Mirage é uma aeronave de interceptação, eu criei o seguinte cenário. Nós vamos sair de um parking brake daquela base H3 aqui no Iraque e vamos navegar até o Waypoint 1 o mais rápido possível. Porque a missão é simples, da seguinte maneira, eu vou estar em parking brake, em alerta, ou seja, qualquer aeronave que entrar no nosso espaço aéreo, nós temos de decolar o mais rápido possível e interceptar. Então vamos supor que estamos lá no parking brake, recebemos um alerta, pulamos para dentro da aeronave, ligamos a aeronave. No caso aqui, eu não vou ligar ela porque vai demorar e o vídeo aqui é de reabastecimento aéreo. Eu vou correr, ir até o Waypoint 1 e interceptar qualquer aeronave que você localizar no céu. Depois, aí sim, nós vamos fazer o Revo. Tanto é que eu vou deixar ele com 9 mil libras de combustível. Então eu vou esvaziar um pouco e depois eu vou encher com um avião-tanque. Copiou, pessoal? É um vídeo de reabastecimento, mas vamos colocar uma açãozinha aqui só para ver como o Mirage se sai. É, não vou nem mostrar quem é o cara ali, não. Vamos deixar lá para a missão. Por isso, acompanha aí. Vamos voar. Let's fly! Beleza, beleza. O objetivo aqui é você decolar o mais rápido possível. Bora lá! Valendo! Autorização para taxiar. Vai, amigão. Obrigado. Senão eu não faço meu trabalho. Olha quem está vindo, olha. Uhul! CU-24. Desce, está ele. Vou cortar a asa dele. Estamos com 4.140 libras de combustível. Vamos gastar tudo que for necessário. Tem de interceptar a aeronave o mais rápido possível. Essa parte de interceptação aqui é só para a coisa ficar mais bonita, pessoal. O objetivo mesmo é reabastecimento aéreo. Bora lá! Vamos subir! Let's fly! Vamos voar! Depois de nós interceptar a aeronave lá, a gente faz o rev. Vamos subir! Vamos subir! Ei, ponte 1! Vou dar uma afrochadinha aqui. Vamos ligar o radar. Vamos subir! Vamos subir! Já vamos ligar o armamento, que o Nené é bobo. Míssel. É... IFF. Beleza. Vamos continuar. E continua subindo. E continua subindo. Ó! Ó o cara! E aí, já tá no radar ali. E aí? E aí? Problema não! Problema não! Vamos subir mais. Vamos subir mais. Aqui é negócio. Entrou no nosso espaço, a gente derruba mesmo. Vamos travar nele ali. Vamos subir mais. E aí... Peguei Agora vamos queimar combustível aqui Sem dó IFF Só lamenta, amigão Ok Deixa eu ver o negócio Ih, para derrubar, já está dentro de casa Pergunta não Atira Pode atirar Atirar com oito Treze Onze Foi Pega 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 Pegou, pegou Dá para ver Sobrou nada Isso é que dá Entrar na casa dos outros Mané Olha lá Ih, não sobrou foi nada Vai virar Ó Ih, coitado Pronto, pessoal Interceptamos o moribundo ali Pega E Sentir Pega Pega a beleza e para cima localizar o avião tanque aqui e para cima localizar o avião tanque, Oi peraí 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 e pronto já temos Roma a beleza TCN 33 que é o Takan 40 e 40 e aqui é ter a ser a beleza ele tá a nossa direita e o rádio que é pré 76 e vamos ver se ele confere Beleza vamos subir e agora vamos fazer o réu peça como diz o título emissão mais réu e temos a distância o rumo a altitude e a velocidade já já ele fica visível ali a DCS World Mirage 2000 C e fizemos uma interceptação coisinha simples e agora vamos fazer um encher o tanque ali para ficar aqui na área vai que aparece mais um Ian querendo entrar na sua casa aí você mete tiro nele é só que eu já usei um dos meses né a hora deu sorte viu o avião tanque já tá aqui ó dá para ver aqui e aí ele ó E aí 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 Falar para ele que eu tô aqui E aí 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 8 E aí E aí e aí E aí E aí dé certo e descesso hoje mirragem 2000 ser vídeo de reabastecimento aéreo no comecinho do vídeo e nós fizemos uma interceptação sempre pessoal só para gastar um pouco de combustível aqui dá um tirinho né faz faz alguns meses que eu não piloto mirragem o irmão seu 24 e foi moleza demais né filho e eles vão fazer o revo agora e aí bora lá e aí é só dar um jeito nesse banco aqui o que é isso tudo ok amigão só precisa colocar um pouco de combustível para ficar aqui em cima então para de frescura e coloca em uma linha reta beleza oi ai ai apertei muito errado mané peraí pessoal deixa eu consertar isso aqui apertei o botão errado desculpa aí pessoal mais perto liberou não ficou magoado olha ficou magoado mesmo peraí pessoal chegar mais perto já era para ter liberado agora sim bora lá desce essa hoje agora sim pessoal vamos fazer o régua nós deu um tirinho hoje não é normal nada tiro com mirage eu comprei esse módulo só para pilotar ele mesmo só que aí vem os outros você acaba esquecendo dele né naquele esquema visão periférica não olha para o cesto vamos colocar 4 mil libras de combustível visão periférica não olha para o cesto visão periférica não olha para o cesto beleza luz amarela no painel esquece ela depois eu vejo isso vamos encher o tanque aqui a gente depois vê isso e agora tem som esqueci desligar a campanha peraí pessoal faz de conta que é uma musiquinha do celular não posso tirar a atenção daqui agora não 4 mil libras de combustível falei que ia ser rápido foi rápido pessoal deixa eu ver quando durou o vídeo mais ou menos 20 minutos é isso aí mais um vídeo do mirage 2000 senhores no começo nós fizemos uma interceptação e agora enchemos o tanque de combustível copiou naquela esquema pessoal por favor se gostou do vídeo dá um joinha mas o principal é compartilhe o vídeo o youtube não notifica ninguém mais não pessoal especialmente se não der dinheiro para eles valeu olha ele lá dessa é a sua ordem mirage 2000 c essa máquina aqui pessoal jaguar é isso aí é isso aí não sei